O que é isso? Oi! Laurinha! Faz oi! Onde a gente está? No Hopi Hari! E aqui, que brinquedo é esse? Na roda gigante! Vai começar a andar a nossa roda gigante! Alô, estão andando na roda gigante! Uhul! Começou! Começou a nossa roda! Uhul, olha o alto! Vai estar muito alto agora, hein? Que delícia! Olha, olha! Mamãe, mamãe, mamãe! Olha os monitones ali embaixo! Olha o vermelho ali! É, olha lá o coelhão! Olha o do super-homem! Cadê o super-homem? Olha o do super-homem! Olha a da Liga da Justiça! Cadê? Ixi, o papai ficou lá atrás! Ai, ai, ai! Olha aqui! Olha o rio! Olha lá o rio! Olha lá! Nossa, que lindo! Oh! Uhul! Olha as xícaras! Cadê? Não vai ter o papai não, hein? Cadê o carrossel? 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 Olha as xícaras lá embaixo! A gente vai nas xícaras, né Laura? É uma mini Disney! É, uma mini Disney aqui! Olha a xícara! Olha! Tá muito bonito o parque, hein? A xícara! Eles deram uma renovada! E aí, Duda? E aí, Duda? Oi! Oi! Faz oi, Duda! Faz oi, Laura! Papai tá lá embaixo! Tá muito alto, hein?